A rede estadual de ensino do Paraná iniciou hoje, dia 29, o ano letivo de 2016. A previsão é de que mais de um milhão de alunos voltaram às salas de aula em todo o estado. Em Cianorte não foi diferente e todas as três escolas tiveram as suas aulas reiniciadas hoje. Só na escola Princesa Isabel, mais de 500 alunos voltaram às aulas. Expectativa das melhores para 2016. Bastante expectativa realmente que esse ano seja um ano diferente, um ano bastante produtivo. Então, esperamos também que nós tenhamos bastante investimento da parte do governo. Lembrando que o calendário já foi definido e aprovado para este ano. As aulas terminam no dia 21 de dezembro, com duas semanas de férias em julho. Aos alunos do Paraná, boas aulas. Aos professores, diretores e equipe pedagógica, bom trabalho.